Fala galera, aqui quem fala é o meu café, aqui a gente vai ver o mais grande vídeo de Brawl Stars E não esquece de deixar mais um like mesmo, deixar mais um vídeo no canal e ativar o sininho para ter mais notificações Então bora lá com a minha partida, mas o que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho Então bora lá com a minha partida, bora lá com a minha partida, isso aqui é a parte 2, a parte 2 de Brawl Stars Bora lá jogar uma partida Espera carregar Comenta outras coisas aí, mano Por enquanto eu só tenho o Brawl Stars estalado no meu celular Eu vou jogar aqui por enquanto, mas agora é A internet está meio ruim, a internet vai dar muito pra jogar A gente já jogou Eu vou jogar isso, eu vou jogar pra jogar A internet está meio ruim, eu vou jogar E eu vou jogar É angra Ah já! Então eu acredito que o senhor pode fazer É o que quelquefego tem Não sei se vai dar para a gente jogar, gente. Não sei se vai dar para a gente jogar, gente. Não sei se vai dar para a gente jogar, gente. Não sei se vai dar para a gente jogar, gente. Não sei se vai dar para a gente jogar, gente. Não sei se vai dar para a gente jogar, gente. Não sei se vai dar para a gente jogar, gente. Não sei se vai dar para a gente jogar. Ai gente, que boa! E aí tem muita gente que se ganha Ainda tem que ter as coisas agora Deixa eu pegar a grata nova Acho que tem uma vida Boa hora Tudo bem Eu acho que tem que ter que ter tudo Poder ter tudo Mas tudo Tem que ter um dia Todo mundo Todo mundo Todo mundo Boa noite Vamos lá, já estou meio tudo Mais depois A gente acabou em casa hoje, né? E se estivesse na minha casa, eu já estou jogando bem. Olha lá, velho. Essa internet é uma bosta. Olha lá, não podeu, eu já vi meu saco, né? E aí, eu já estou jogando bem. 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 O que é isso? É isso aí. É isso aí! Tchau, tchau.